Javier avançou por um segundo. Assoviar! Ele gritou já de pé. A tensão quebrou violentamente como uma explosão. Estávamos todos de pé. Doutor Abássalo estava de boca aberta. Ele ficou vermelho, cerrando os punhos. Quando, recuperando-se, levantou a mão e parecia prestes a fazer um sermão, o apito realmente soou. Corremos com força, loucos, estimulados pelo grasnar do corvo de Amaya, que avançava, virando pastas. O pátio foi abalado por gritos. O quarto e o terceiro ano saíram mais cedo. Formaram um grande círculo que balançava na poeira. Quase conosco entraram o primeiro e o segundo ano. Trouxeram novas frases agressivas, mais ódio. O círculo cresceu. A indignação foi unânime na mídia. A primária tinha um pequeno pátio de azulejos azuis na alha oposta da escola. Ele quer nos arruinar, o homem da montanha. Sim, caramba! Ninguém falou sobre exames finais. O brilho nas pupilas, a gritaria, o escândalo, indicavam que havia chegado a hora de confrontar o diretor. De repente parei de fazer esforços para me conter e comecei a circular febrilmente pelos grupos. Você pode nos esfregar e calamos a boca? Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Uma mão de ferro me tirou do centro do círculo. Você não, disse Javier. Não se envolva. Eles expulsam você. Você sabe. Você já vai saber disso. Eu não me importo agora. Ele vai me pagar todos eles. É minha chance, viu? Vamos fazê-los se formar. Em voz baixa, repetimos pelo pátio, de orelha a orelha. Formar linhas. Formar rápido. Vamos formar filas. A voz estrondosa de raigada vibrou no ar sufocante da manhã. Muitos, ao mesmo tempo, gritavam. Vamos formar! Vamos formar! Os inspetores Galarto e Romero viram, então, surpresos, que a agitação diminuiu repentinamente e as filas foram organizadas antes do final do recreio. Eles estavam encostados na parede ao lado da sala dos professores, à nossa frente, olhando para nós com nervosismo. Então eles se entreolharam. Alguns professores apareceram à porta. Eles também ficaram surpresos. O inspetor Galarto se aproximou. Ei! Ele gritou perplexo. Ainda não! Cala a boca! Alguém diz por trás. Cala a boca, Galarto, seu viado! Galarto empalideceu. Com passos largos, com gesto ameaçador, invadiu as fileiras. Atrás dele, vários gritavam. Galarto, viado! Vamos! Eu disse. Vamos dar a volta no pátio. Primeiro, os quintos anos. Começamos a marchar. Batemos forte com os calcanhares, até os pés doerem. Na segunda volta, formamos um retângulo perfeito, ajustado às dimensões do pátio. Javier, Rayagada, Leon e eu começamos. Agendar! 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 O coro tornou-se geral. Mais forte! A voz de alguém que eu odiava explodiu. Lulo! Gritar! Imediatamente. A gritaria aumentou, até se tornar ensurdecedora. Agendar! 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 Os professores desapareceram calquelosamente, fechando a porta da sala de estudos atrás deles. Quando os alunos do quinto ano passaram pela esquina onde Tibaldo vendia frutas numa árvore, ele disse algo que não ouvimos. Ele moveu as mãos como se nos encorajasse. Porco! Pensei. Os gritos ficaram mais altos, mas nem o ritmo da marcha, nem o estímulo dos gritos foram suficientes para esconder que estávamos com medo. Essa espera foi angustiante. Por que demorou tanto para sair? Ainda fingindo coragem, repetimos a frase, mas eles começaram a se olhar e podíamos ouvir, de vez em quando, risadinhas forçadas e agudas. Eu não deveria pensar em nada, ele me disse. Agora não! Já era difícil para mim gritar. Estava rouco, minha garganta queimava. De repente, quase sem saber, olhou para o céu. Perseguia um urubu que pairava suavemente sobre o cardume, sobre um docel azul profundo e límpido, iluminado de um lado por um disco amarelo, como uma toupeira. Abaixei minha cabeça rapidamente. Pequeno e machucado, Ferrofina apareceu no final do corredor. Que dava acesso ao barquinho. Os passos curtos, tortuosos e de pato que o aproximaram interromperam abusivamente o silêncio que reinava de repente, surpreendendo-me. Abre-se a porta da sala dos professores. Aparece uma carinha miúda e cômica. Estrada quer espiar-nos. Vê o realizador a poucos passos. Rapidamente afunda. A sua mão infantil fecha a porta. Estava à frente de nós. Ele caminhava descontroladamente pelos grupos de estudantes mudos. As linhas foram interrompidas. Alguns correram para os banheiros. Outros cercaram desesperadamente a cantina de Tibalto. Javier, Raigada, Leão e eu permanecemos imóveis. Não tenha medo. Eu disse. Mas ninguém me ouviu porque o diretor disse simultaneamente. Apite, Galardo. Apite. As fileiras foram organizadas novamente. Desta vez, lentamente. O calor ainda não era excessivo. Mas já sofrimos de uma certa sonolência. Uma espécie de tédio. Eles se cansaram. Murmurou Javier. Ruim. E ele avisou. Furioso. Cuidado com o que você fala. Outros espalharam o aviso. Não. Eu disse. Espere. Eles vão virar feras assim que Ferrofino falar. Passaram-se alguns segundos de silêncio. De gravidade suspeita. Antes de olharmos um por um para aquele homenzinho vestido de cinza. Ele estava com as mãos cruzadas sobre a barriga. Os pés juntos. Imóveis. Não quero saber quem iniciou esse tumulto. Ressitou ele. Um ator. O tom de sua voz. Lento, suave. As palavras quase cordiais. Sua postura de estado. Foram cuidadosamente afetados. Ele estava ensaiando sozinho em seu escritório. Atos como esse são uma vergonha para você, para a escola e para mim. Eu tive muita paciência. Demais. Ouçam com atenção. Com o promotor desses transtornos. Mas ele chegou no limite. Eu ou o Lu? Uma interminável língua de fogo lambeu minhas costas. Meu pescoço. Minhas bochechas. Enquanto os olhos de toda a mídia se voltavam até me encontrar. Lu estava olhando para mim. Ele estava com inveja. Os coiotes estavam me observando. Por trás, alguém deu dois tapinhas no meu braço, me encorajando. O diretor falou longamente sobre Deus, a disciplina e os valores supremos do Espírito. Ele disse que as portas da liderança estavam sempre abertas. Que os verdadeiramente corajosos deveriam se apresentar. Mostre sua cara, ele repetiu. Agora ele era autoritário. Isto é, falando abertamente, falando comigo. Não seja idiota. Eu disse rapidamente. Não seja idiota. Mas, raigada, já havia levantado a mão ao dar um passo para a esquerda, abandonando a formação. Um sorriso complacente cruzou a boca de ferro fino e desapareceu imediatamente. Estou ouvindo, raigada, ele disse. Enquanto falava, suas palavras lhe deram coragem. A certa altura, ele até balançou os braços dramaticamente. Afirmou que não éramos maus e que amávamos a escola e os nossos professores. Lembrou que a juventude era impulsiva. Em nome de todos, ele pediu desculpas. Então, ele gaguejou. Mas, continuou. Pedimos ao senhor, senhor diretor, que estabeleça horários de exames como nos anos anteriores. Ele ficou em silêncio, assustado. Anode, galarto, disse ferro fino. A estudante raigada virá estudar na próxima semana, todos os dias, até às nove da noite. Fez uma pausa. O motivo vai aparecer no caderno. Por se rebelar contra uma disposição pedagógica. Senhor diretor... Parece-me justo. Javier sussurrou. Para bruto. 2. Um raio de sol entrou pela clara boia suja e veio acariciar minha testa e meus olhos, enchendo-me de paz. No entanto, meu coração estava um pouco agitado e às vezes sentia falta de ar. Faltava meia hora para a partida. A impaciência dos meninos havia diminuído um pouco. Afinal, eles responderiam... Sente-se, Montes, disse o professor Zambrano. Você é um idiota. Ninguém duvida disso, afirmou Javier ao meu lado. Ele é um idiota. O slogan teria chegado todos os anos. Não queria atormentar meu cérebro novamente com suposições pessimistas. Mas a cada momento via Lu, a poucos metros da minha pasta, e sentia desconforto e dúvida. Porque sabia que no fundo ia ser decidido. Não um calendário de exames, nem mesmo uma questão de honra, mas uma vingança pessoal. Como poderíamos negligenciar esta feliz ocasião para atacar o inimigo que baixou a guarda? Aqui, alguém próximo a mim disse. É da Lu. Eu concordo em assumir o comando. Com você e raigada. Lu havia assinado duas vezes. Entre seus nomes, como um pequeno borrão, aparecia ainda com a tinta brilhante. Sinal que todos respeitávamos. A letra C, em maiúscula, encerrada em um círculo preto. Olhei para ele. Sua testa e sua boca eram estreitas. Ele tinha olhos puxados, pele encovada nas bochechas e um queixo pronunciado e firme. Ele me observou seriamente. Talvez ele pensasse que a situação exigia que ele fosse cordial. No mesmo papel, respondi. Com o Javier. Ele leu sem vacilar e acenou com a cabeça. Javier. Eu disse. Eu sei. Ele respondeu. Tudo bem. Vamos dificultar a vida dele. Para o diretor ou para a Lu? Eu ia perguntar a ele, mas me distraí com o apito, anunciando a partida. Simultaneamente, gritos subiam acima de nossas cabeças, misturados ao barulho de pastas sendo movidas. Alguém? Córdoba, talvez? Ele assobiou alto, como se quisesse se destacar. Você já sabe? Disse Raigada, na fila, para Malecón. Que vivo? Exclamou um. Até Ferrofino sabe. Saímos pela porta dos fundos, quinze minutos depois da primária. Outros já o tinham feito e a maioria dos estudantes tinha parado na estrada, formando pequenos grupos. Eles discutiram, brincaram e empurraram. Ninguém fica aqui, eu disse. Comigo os coiotes. Lu gritou orgulhoso. Vinte meninos os cercaram. Para o Malecón, ordenou ele. Todos, para o Malecón. De braços dados, numa fila que unia as duas calçadas. Os alunos do quinto ano vinham na retaguarda, obrigando os menos entusiasmados a apressarem-se com os cotovelos. Uma brisa quente que não conseguia agitar as alfarrobeiras secas, nem os nossos cabelos, carregava de um lado para o outro a areia, que cobria em pedaços o solo carbonizado de Malecón. Então, eles responderam, diante de nós, Lu, Javier, Raigada e eu, que dávamos às costas a grade e aos intermináveis areais que começavam na margem oposta do canal, uma multidão compacta que se estendia por todo o quarteirão, permanecia serena, embora às vezes, isoladamente, gritos estridentes podiam ser ouvidos. — Quem está falando? — Javier perguntou. — Eu? — propus Lu, pronto para pular no corrimão. — Não! — eu disse. — Você fala, Javier. Lu se conteve e olhou para mim, mas não estava com raiva. — Bem — ele disse. E acrescentou, encolhendo os ombros. — Total. Javier subiu com uma das mãos, ele se apoiou em uma árvore torta e seca e com a outra segurou meu pescoço. Entre suas pernas sacudiu por um leve tremor que desaparecia à medida que o tom de sua voz se tornava convincente e enérgico. Vi o leito seco e ardente do rio. Pensei em Lu e meus coiotes. Apenas um segundo foi suficiente para ele passar para o primeiro lugar. Agora ele estava no comando e eles o admiravam. Um ratinho amarelado que há menos de seis meses implorava minha permissão para entrar na banda. Um descuido infinitamente pequeno. E então o sangue escorrendo abundantemente pelo meu rosto e pescoço, pelos meus braços e pertãs imobilizados sobre o luar, não sendo mais capaz de responder aos seus punhos. — Eu venci você — disse ele, ofegante. — Agora sou o chefe. Então concordamos. — Nenhuma das sombras estendidas em círculo na areia fofa se moveu. Só os sapos e os grilos responderam ao Lu, que me insultou. Ainda deitado no chão quente, consegui gritar. — Sou saindo da banda. Vou formar outro, muito melhor. Mas eu, Lu e os coiotes que continuavam agachados nas sombras sabíamos que não era verdade. — Eu também vou embora — disse Javier. — Ele me ajudou a levantar. Voltamos para a cidade e, enquanto caminhávamos pelas ruas vazias, eu enxugava o sangue e as lágrimas com o lenço de Javier. — Você fala agora — disse Javier. Ele havia decidido e alguns o aplaudiam. — Bem — eu disse e subi no corrimão. Nem as paredes dos fundos nem os corpos dos meus companheiros formavam sombra. Minhas mãos estavam úmidas e pensei que fosse nervosizo, mas era o calor. O sol estava no centro do céu. Isso nos sufocou. Os olhos dos meus companheiros não alcançaram os meus. Olhavam para o chão e para os meus joelhos. Eles ficaram em silêncio. O sol me protegeu. Vamos pedir ao diretor para definir o calendário de exames, igual aos outros anos. Raigada, Javier, Lu e eu formamos a comissão. A mídia concorda, não é? A maioria assentiu, balançando a cabeça. Alguns gritaram. — Sim! Sim! — Faremos isso agora mesmo — eu disse. — Você nos esperará na Plaza Merino. Começamos a caminhar. A porta principal da escola estava fechada. Jogamos muito. Ouvimos um murmúrio crescente atrás de nós. O inspetor Galardo abriu. — Eles estão loucos? — disse. — Não faça isso. — Fique fora. Lu interrompeu. — Você acha que as montanhas nos assustam? — Entre — disse Galardo. — Você verá. Três. Os olhinhos nos observavam com atenção. Ele queria parecer sarcástico e despreocupado, mas tínhamos consciência de que seu sorriso era forçado e que no fundo daquele corpo gordinho havia medo e ódio. Ele franziu a testa, limpou a testa, o suor jorrando de suas pequenas mãos roxas. Ficou o tremulo. — Você sabe como isso se chama? Chama-se rebelião, insurreição. Você acha que vou me submeter aos caprichos dos ociosos? Eu esmago a insolência. Sua voz baixou e subiu. — Eu ouvi tentando não gritar, porque você não explode tudo, pensei. Covarde. Tinha parado. Uma mancha cinza flutuava em suas mãos, pousando no vidro da escrivaninha. De repente, sua voz aumentou, tornou-se áspera. — Fora! Quem voltar a mencionar os exames será punido. — Antes que Javier ou eu pudéssemos dar-lhe um sinal, apareceu então o verdadeiro Lu, aquele das incursões noturnas nas rancherias de la tablada, aquele das lutas contra as raposas nas dunas. — Senhor diretor! — Não me virei para olhar para ele. Seus olhos oblíquos emitiam fogo e violência, como quando lutamos no leite seco do rio. Agora sua boca cheia de baba também estaria escancarada, mostrando os dentes amarelos. — Também não podemos aceitar que nos puxem a todos porque querem que não haja horários. — Porque você quer que todos nós tenhamos notas baixas? — Porque Ferrofino havia se aproximado. Ela estava quase tocando com seu corpo. Lu, pálido, apavorado, continuou falando. — Já estamos cansados. — Fique quieto! O diretor levantou os braços e seus punhos encerravam alguma coisa. — Fica quieto! Ele repetiu com raiva. — Cala a boca, animal! — Como você ousa? O Lu já estava calado, mas olhou nos olhos de Ferrofino como se fosse pular, de repente, seu pescoço. — São iguais, pensei. — Dois cachorros. — Então você aprendeu com este. Seu dedo apontou para minha testa. Mordi o lábio. Logo senti um fio quente passando pela minha língua. Isso me acalmou. — Fora! Ele gritou novamente. — Sai daqui! Isso vai pesar sobre eles. Nós saímos. Uma multidão imóvel e ansiosa se estendia até a beira da escadaria que ligava a escola São Miguel à Plaza Merino. Nossos companheiros invadiram os pequenos jardins e a fonte. Eles estavam em silêncio, angustiados. Estranhamente, entre a mancha clara e estática, apareceram manchas brancas. Pequenos retângulos onde ninguém pisava. As cabeças pareciam iguais, uniformes, como na formação para o desfile. Atravessamos a praça. Atravessamos a praça. Ninguém nos questionou. Eles se afastaram, abrindo caminho. Franziram os lábios até entrarmos na avenida. Eles permaneceram no lugar. Depois, seguindo uma instrução que ninguém havia dado, eles caminharam atrás de nós, num ritmo sem ritmo, como se fossem para a aula. A calçada fervia, parecia um espelho que o sol estava dissolvendo. Será que isso é verdade? Pensei. Numa noite quente e deserta, me contaram isso, nesta mesma avenida, e eu não acreditei. Mas os jornais diziam que o sol, em alguns lugares remotos, enlouquecia os homens e, às vezes, os matava. Javier? Perguntei. Você viu que o ovo fritou sozinho na pista? Surpreso, ele balançou a cabeça. Não? Eles me contaram. Poderia ser verdade? Talvez, agora poderíamos fazer o teste. O chão queima, parece um braseiro. Alberto apareceu à porta de La Reina. Seu cabelo loiro brilhava lindamente, parecia dourado. Ele acenou com a mão direita cordialmente. Seus enormes olhos verdes estavam arregalados e ele sorriu. E ficaria curioso para saber por onde marchava aquela multidão uniformizada e silenciosa sobre o calor intenso. Você vem mais tarde? Ele gritou comigo. Não pode. Nos veremos à noite. Ele é um idiota, diz Javier. Ele é um bêbado. Não, eu afirmei. Ele é meu amigo. Ele é um bom menino. Quatro. Deixa eu conversar, Lu. Pedir, tentando ser gentil. Mas ninguém mais poderia contê-lo. Ele estava de pé na grade sobre os galhos secos da alfarrobeira. Mantinha o equilíbrio admiravelmente. Sua pele e rosto lembravam lagarto. Não, ele disse agressivamente. Eu vou falar. Fiz um gesto para Javier. Aproximamos-nos de Lu e agarramos suas pernas. Mas ele conseguiu agarrar a árvore a tempo e libertar a perna à direita dos meus braços. Rejeitado por um forte chuto no ombro, três passos para trás, vi Javier rapidamente unir os joelhos de Lu, levantar o rosto, desafiá-lo, com seus olhos que feriam o sol de forma selvagem. Não basta nele, gritei. Ele se conteve tremendo enquanto Lu começava a gritar. Você sabe o que o diretor nos contou? Ele nos insultou, nos tratou como animais. Ele não tem vontade de definir horários, porque quer nos arruinar. Puxa a escola inteira e eles não ligam. É um... Ocupamos o mesmo lugar de antes e as filas retorcidas de meninos começavam a balançar. Quase toda a mídia ainda estava presente. Com calor e a cada palavra de Lu, a indignação dos alunos crescia. Eles ficaram furiosos. Sabemos que ele nos odeia. Não nos entendemos com ele. Desde que ele chegou, a escola não é uma escola. Insultar, bater. Além disso, ele quer nos puxar nos exames. Uma voz aguda e anônima o interrompeu. Quem ele bateu? Lu hesitou por um momento. Estourou novamente. A quem? Desafiou. Arevalo? Deixa todo mundo ver suas costas. Em meio a murmúrios, Arevalo emergiu do centro da massa. Ele estava pálido. Era um coiote. Ele estendeu a mão para Lu e descobriu o peito e as costas. Acima de suas costelas, uma grossa faixa vermelha apareceu. Esse é ferro fino. A mão de luz mostrou a marca enquanto seus olhos examinavam os rostos atortuados das pessoas mais próximas dele. Tumultuosamente, o mar humano estreitou-se à nossa volta. Todos brigavam para se aproximar do Arevalo e ninguém ouviu o Lu, nem o Javier e a raigada que pedia calma, nem eu que gritei. É mentira. Não presta atenção nele. É mentira. O Arevalo me levou para longe da grade e do Lu. Ele se afogou. Consegui sair do tumulto. Desamarrei a gravata, respirei de boca aberta e braços levantados lentamente, até sentir meu coração recuperar o ritmo. Raigada estava ao meu lado. Indignado, ele me perguntou. Quando foi, Arevalo? Nunca. Como? Até ele... Como? Até ele, sempre sereno, foi conquistado. Suas narinas estavam dilatadas, seus punhos cerrados. Nada, eu disse. Não sei quando foi. Lu esperou que a excitação diminuísse um pouco. Então, elevando a voz sobre os protestos diversos. O ferrofino vai nos vencer? Ele perguntou em voz alta. Seu punho furioso. Ameaçou os estudantes. Ele vai nos vencer? Responda-me. Não. Quinhentos ou mais explodiram. Não. Não. Abalado pelo esforço que seus gritos lhe impunham, Lu balançou-se vitoriosamente no parapeito. Ninguém entra na escola até que apareçam os horários dos exames. É justo. Nós temos o direito. Também não deixaremos a primária entrar. Sua voz agressiva se perdeu entre os gritos. A minha frente, na massa eriçada de braços que agitavam jubilosamente centenas de boinas lá no alto. Não distingui nenhuma que permanecesse indiferente ou adversa. O que fazemos? Javier queria mostrar calma. Mas suas pupilas estavam brilhando. Tudo bem, eu disse. Lu, tá certo. Vamos ajudá-lo. Corri até a grade e subi. Aviso os alunos da escola primária que não há aulas à tarde, eu disse. Você pode ir agora. O quinto e o quarto anos ficam cercando a escola. E os cootes também, Lu concluiu alegremente. Cinco. Estou com fome, disse Javier. O calor havia diminuído. No único banco útil da plaza Merino, recebíamos os raios do sol, facilmente filtrados por algumas gases que apareciam no céu. Mas quase nenhuma transpirava. Leão esfregou as mãos e sorriu. Estava inquieto. Não trema. Disse Amaya. Você é grande demais para ter medo de ferro fino. Cuidadoso. O rosto de macaco de leão ficou vermelho. Seu queixo ficou saliente. Cuidado, Amaya. Eu estava de pé. Não lute, disse, raigada, calmamente. Ninguém tem medo. Eu seria um idiota. Vamos pelos fundos, sugeria Javier. Circulamos pela escola, andando pelo centro da rua. As janelas altas estavam entreabertas e não se via ninguém atrás delas. Nem se ouvia nenhum barulho. Eles estão almoçando, disse Javier. Sim, claro. No lado oposto da rua ficava a porta principal do Salesiano. A mídia interna estava estacionada no telhado, nos observando. Sem dúvida eles foram informados. Que meninos corajosos, alguém zombou. Javier os insultou. Ele respondeu com uma enxurrada de meaças. Alguns brigaram, mas sem sucesso. Houve risadas. Eles estão morrendo de inveja, murmurou Javier. No canto vimos Lu. Ele estava sentado na calçada sozinho, olhando distraídamente para a pista. Ele nos viu e caminhou em nossa direção. Ele parecia feliz. Duas churras vieram primeiro, disse ele. Nós o mandamos brincar no rio. Sim, disse Javier. Espera meia hora e você verá. Vai haver um grande escândalo. Lu e os coiotes guardavam a porta dos fundos da escola. Eles foram distribuídos entre as esquinas das ruas Lima e Arequipa. Quando chegamos à soleira do beco, eles conversavam em grupo e riam. Todos carregavam paus e pedras. Não é assim, eu disse. Se forem atingidos, os churras vão querer entrar de qualquer maneira. Lu riu. Você verá. Ninguém entra por esta porta. Ele também tinha um porrete que até então escondia junto com o corpo. Ele nos mostrou sacudindo. E ali? Perguntado. Ainda nada. Atrás de nós, alguém chamava nossos nomes. Era arraigada. Veio correndo e nos chamou, agitando freneticamente a mão. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Disse ele ansioso. Vir. Ele parou de repente dez metros antes de chegar até nós. Ele se virou e correu de volta. Fiquei muito animado. Javier e eu também corremos. Lu gritou algo sobre o rio para nós. O rio? Pensei. Isso não existe. Por que todo mundo fala do rio se a água só desce um mês por ano? Javier correu ao meu lado, bufando. Podemos contê-los? Que? Foi difícil para ele abrir a boca e ele ficou mais cansado. Podemos conter a primária? Eu penso que sim. Tudo depende. Olhar. No centro da praça, junto à fonte, Leão, Amaia e Raigada. Conversava com um grupo de crianças, cinco ou seis. A situação parecia calma. Repito, diz Raigada, com a língua de fora. Vai para o rio. Não há aulas. Não há aulas. Está claro? Ou mostra um filme? Isso, disse um deles, com o nariz arrebitado. Que seja em cores. Olha, eu disse a eles, ninguém vai à escola hoje. Nós estamos indo para o rio. Jogarão de futebol. Ensino fundamental versus ensino médio. Ok? Aquele com o nariz riu presunçosamente. Nós os venceremos. Somos mais. Veremos. Vai lá. Eu não quero. Respondeu uma voz ousada. Vou para a escola. Ele era um garoto da quarta série, magro e pálido. Seu longo pescoço emergiu como um cabo de vassoura da camisa de comando largo demais para ele. Ele foi o brigadeiro do ano. Perturbado por sua audácia, ele deu alguns passos para trás. Léon correu e pegou pelo braço. Você não entendeu? Ele veio aproximar do rosto do menino e gritava com ele. Do que diabos Léon estava com medo? Você não entende? Churri. Ninguém entra. Agora? Vamos. Ande. Não pressione, eu disse. Ele vai sozinho. Eu não vou. Gritou. Ele estava com o rosto voltado para Léon, olhando com fúria. Eu não vou. Eu não quero atacar. Cala a boca, idiota. Quem quer atacar? Léon parecia muito nervoso. Apertou o braço do brigadeiro com toda a força. Seus companheiros assistiram a cena divertindo-se. Eles podem nos expulsar. O brigadeiro se dirigia aos pequenos. Parecia assustado e irritado. Eles querem fazer greve, porque não vão ter horário. Vão fazer os exames de repente, sem saber quando. Você acha que eu não sei? Eles podem nos expulsar. Vamos para a escola, rapazes. Houve um movimento de surpresa entre as crianças. Eles se entreolharam sem sorrir, enquanto o outro continuava gritando que iam nos expulsar. Eu estava chorando. Não bata nele, gritei. Tarde demais. Léon bateu no rosto dele. Não com muita força, mas o menino começou a chutar e a gritar. Você parece uma cabra, alguém avisou. Olhei para Javier. Ele já havia fugido. Ele o pegou e colocou nos ombros como um embrulho. Ela foi embora com ele. Vários o seguiram, rindo alto. Para o rio! Raigada gritou. Javier ouviu porque o vimos virar com sua carca pela Avenida Sanches Cerro, a caminho do malecó. O grupo ao nosso redor estava crescendo. Sentados nos bancos e nos bancos quebrados, e os demais caminhando aborrecidos pelas pequenas veredas pavimentadas do parque, ninguém, felizmente, tentava entrar na escola. Divididos em duplas, nós, dez, encarregados de vigiar a porta principal, tentamos animá-los. Eles têm que marcar os horários, porque senão vão nos ferrar. E você também, quando chegar a sua vez. Eles continuam vindo, disse-me a raigada. Somos poucos. Eles podem nos esmagar, se quiserem. Se os mantivermos durante dez minutos, acabou, disse Leão. Acabou. Mídia virá e então nós os chutaremos para o rio. De repente, o menino gritou em convulsão. Eles estão certos. Eles estão certos. Dirigindo-se a nós com um ar dramático. Estou com vocês. Bom, muito bom. Nós o aplaudimos. Você é um homem. Demos tapinha em suas costas e abraçamos. O exemplo se espalhou. Alguém gritou. Eu também. Você está certo. Eles começaram a discutir entre si, encorajamos os mais entusiasmados, lisonjeando-nos. Benchur, você não é um viado. Raigada subiu na fonte. Ele segurava a boina na mão, direita, e a sacudia suavemente. Vamos chegar a um acordo, exclamou. Todos unidos. Eles o cercaram. Grupos de alunos continuaram a chegar. Alguns da quinta série, com eles formamos um muro, entre a fonte e a porta da escola, enquanto Raigada falava. Isso se chama solidariedade, disse ele. Solidariedade. Ele ficou em silêncio como se tivesse terminado, mas um segundo depois, abriu os braços e gritou. Nós vamos permitir que abusos sejam cometidos? Eles o aplaudiram. Vamos para o rio, eu disse. Todos? Bem, você também. Iremos mais tarde. Todos juntos ou nenhum? Respondeu a mesma voz. Ninguém se mexeu. Javier estava voltando. Ele veio sozinho. Esses são calmos, disse ele. Eles pegaram o burro de uma mulher. Eles tocam lindamente. A hora, Leão perguntou. Alguém me diga que horas são. Foram dois. Partimos às duas e meia, eu disse. Basta ficar para avisar quem está atrasado. Os que chegaram mergulharam na massa de crianças. Eles foram rapidamente convencidos. É perigoso, disse Javier. Ele falou de uma forma estranha. Ele estava com medo? É perigoso. Já sabemos o que acontecerá se o diretor quiser sair. Antes de falar, estaremos em aula. Sim, eu disse. Deixe-os começar a sair. Você tem que encorajá-los. Mas ninguém queria se mudar. Havia tensão. Esperava-se que, a qualquer momento, algo acontecesse. Leão estava ao meu lado. Aquilo e Damide obedeceram, disse ele. Olharam. Apenas os porteiros vieram. Olhamos. Pouco depois, vimos chegar os da comunicação social. Em grandes grupos que se misturavam com as ondas de crianças. Eles fizeram piadas. Javier ficou com raiva. E você? Disse. O que eles estão fazendo aqui? Para quem eles vieram? Eles dirigiram as pessoas mais próximas de nós. À frente deles estava Antenor, segundo brigadeiro da média. Uau! Antenor pareceu muito surpreso. Vamos entrar? Viemos para ajudá-lo. Javier saltou em sua direção e agarrou-o pelo pescoço. Ajude-nos. E os uniformes? E os livros? Cala a boca, eu disse. Solte. Sem brigas. Dez minutos e vamos para o rio. Quase toda a escola chegou. A praça estava completamente coberta. Os alunos permaneceram calmos, sem discutir. Alguns fumavam. Muitos carros passaram pela Avenida Sanches Cerro, diminuindo a velocidade ao cruzar a Plaza Merino. De um caminhão, o menino nos cumprimentou, gritando. Ok, pessoal. Não vai embora. Vê? Disse Javier. A cidade inteira está ciente. Viu? Você consegue imaginar a cara do ferro fino? Duas e meia. Leão gritou. Vamos. Rápido. Rápido. Olhei para o relógio. Faltavam cinco minutos. Vamos. Gritei. Vamos para o rio. Alguns fingiram se mover. Javier, Leão, Raigada e vários outros, também gritando, começaram a se empurrar. Uma palavra se repetia incessantemente. Rio. 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 Lentamente a multidão de meninos começou a se agitar. Paramos a incentivá-los e, quando ficamos em silêncio, fui surpreendido pela segunda vez naquele dia pelo silêncio total. Isso me deixou nervoso. Eu quebrei. Os da mídia, lá atrás, se liguei, na fila, formando uma fila. Ao meu lado, alguém jogou uma casquinha de sorvete no chão, espalhando-a nos meus sapatos. Unindo os braços, formamos um cinturão humano. Avançamos com dificuldade. Ninguém recusou, mas a marcha foi muito lenta. Uma cabeça estava quase enterrada em meu peito. Ele se virou. Qual era o nome dele? Seus pequenos olhos eram corpiais. Seu pai vai matar você, disse ele. Ah, pensei. Meu vizinho. Não, eu disse a ele. De qualquer forma, veremos. Empurra. Tínhamos saído do plaza. A espessa coluna ocupava toda a largura da avenida. Acima das cabeças em boina, a dois quarteirões de distância, avistava-se a grade verta amarelada e os grandes alforrobeiros do malecão. Entre eles, como pontos brancos, os bancos de areia. O primeiro a ouvir foi o Javier, que marchava ao meu lado. Houve um susto em seus estreitos olhos escuros. O que é que está acontecendo? Disse. Diga-me. Ele balançou a cabeça. O que é que está acontecendo? Eu gritei com ele. O que você ouviu? Naquele momento, consegui ver um rapaz uniformizado, atravessando rapidamente a plaza Merino em nossa direção. Os gritos do recém-chegado confundiam-se aos meus ouvidos com a gritaria violenta que enrompia nas apertadas colunas de crianças, semelhante a um movimento de confusão. Nós, que marchamos na última fila, não entendemos bem. Tivemos um segundo de confusão, afrouxando os braços. Alguns se libertaram. Sentimos-nos jogados para trás, separados. Centenas de corpos passaram por cima de nós, correndo e gritando histericamente. O que há de errado? Gritei para Leão. Ele apontou para algo com o dedo, sem parar de correr. É o Lu, dissera-me ao ouvido. Algo aconteceu lá. Dizem que há uma bagunça. Comecei a correr. Na rua lateral, que dava a poucos metros da porta dos fundos da escola, eu parei. Naquele momento era impossível ver. Ondas de uniformes fluíam de todos os lados e cobriam a rua de gritos e cabeças descobertas. De repente, a cerca de quinze passos de distância, empuleirado em alguma coisa, avistei o Lu. Seu corpo magro destacava-se claramente na sombra da parede que o sustentava. Ele estava encurralado. Balançava seu taco para todos os lados. Então, meio ao barulho, mais poderoso que o daqueles que o insultaram e recuaram para escapar de seus golpes, ouvi sua voz. — Quem está se aproximando? Ele gritou. — Quem é que está vindo? — A quatro metros de distância, dois coiotes também cercados, defenderam-se com paz e fizeram esforços desesperados para quebrar a cerca e juntar-se a Lu. Entre aqueles que o assediaram, vi rostos da mídia. Alguns pegaram pedras e atiraram neles, mas sem chegar perto. Ao longe, vi também outros dois do bando que corriam aterrorizados. Eram perseguidos por um grupo de meninos com paus. — Acalma! — Acalma! — Vamos para o rio! Uma voz nasceu ao meu lado, angustiante. Foi enraigada. Ele parecia pronto para chorar. — Não seja idiota! Disse Javier. Ele riu alto. — Cala a boca! Você não vê? A porta estava aberta. Dezenas de estudantes entraram ansiosamente por ela. Novos companheiros continuaram a chegar à beira da rua, alguns se juntando ao grupo que cercava Lu e seu povo. Eles conseguiram ficar juntos. Lutava com a camisa aberta, seu peito magro e sem pelos aparecia, suado e brilhante. Um fio de sangue escorria pelo nariz e pelos lábios. Ele cuspia de vez em quando e olhava com ódio para as pessoas mais próximas dele. Só ele estava com o bastão levantado, pronto para soltá-lo. Os outros o abaixaram, exaustos. — Quem está se aproximando? Quero ver o rosto daquele homem corajoso. Ao entrarem na escola, colocavam as boinas e os distintivos do ano de qualquer forma. Aos poucos, o grupo que cercava Lu foi se dissolvendo. Em meio a insultos, a raigada me cutucou. Ele disse que com sua gangue ele poderia derrotar a escola inteira. Ele falou com tristeza, porque deixamos esse animal sozinho. A raigada foi embora. Da porta ele fez um sinal para nós, como se hesitasse. Então ele entrou. Javier e eu nos aproximamos de Lu. Ele estava tremendo de raiva. — Por que eles não vieram? Ele disse freneticamente, levantando a voz. — Por que eles não vieram nos ajudar? — Tínhamos apenas oito anos. Porque os outros... Ele tinha uma visão extraordinária. E era flexível, como um gato. Ele rapidamente se inclinou para trás, enquanto meu punho mal tocava sua orelha. E então, com o apoio de todo o seu corpo, ele fez sua clava se curvar no ar. Recebi um impacto no peito e cambaleei. Javier ficou no meio. — Aqui não — disse ele. — Vamos a malecão. — Vamos — eu disse. — Vamos. — Caminhamos meio quarteirão, devagar, porque minhas pernas estavam estáveis. Na esquina, Leão nos parou. — Não lute — disse ele. — Não vale a pena. Nós vamos para a escola. Temos que estar unidos. Lu olhou para mim, com os olhos semi-cerrados. Ele parecia desconfortável. — Por que você bateu nas churras? — Eu disse a ele. — Você sabe o que vai acontecer com você e agora? E também a mim? E ele não respondeu, nem fez nenhum gesto. Ele havia se acalmado completamente. Estava de cabeça baixa. — Responda, Lu. Insisti. — Sabe? — Está tudo bem — disse Leão. — Tentaremos ajudá-los. Apertem as mãos. Lu herdeu o rosto e olhou para mim, envergonhado. Quando senti a mão dela na minha, senti que era macia e delicada. Lembrei que era a primeira vez que nos cumprimentávamos daquela forma. Nós nos viramos e caminhamos em fila em direção à escola. Senti um braço em meu ombro. Era Javier.